Voz da rosa, bebida rosa, de salto alto Pra dar milano toda sensual Será que ela é do tchau? Tava na farsa, bebendo numa ponte O seu P.O.C.S. O que debaixo dessa rosa Quero te ver O seu P.O.C.S. Pra deixar você molhada Jony S. Você ouviu falar? Esse P.O.C.S. O que debaixo dessa rosa Quero te ver O seu P.O.C.S. Pra deixar você molhada Só não fica sem nada Vapu 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 Se não conhece, já ouviu falar? Esse é o Calamala É o Calamala Ela tá milando toda sensual Sei lá, quero tchau Tava na festa Bebendo numa... E não sei o que eu me respondo Debaixo dessa luta Quero te ver Te ver com sua dança Deixar você molhada Só não ficar sem nada Me up, se esmonde de baixo Quero te ver Te ver com sua dança Deixar você molhada Só não ficar sem nada Não conhece, já ouviu falar? Esse é o Calamala Eu sou o Calamala Deixar você com uma guerra Dão Vapo 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 Tchau, tchau, tchau